E aí galera, eu sou o Móbrega, beleza, chegando com mais uma gameplay aqui, segunda parte, vamos juntos, vamos pra cima. Ó, a gente já tá com a nossa personagem aí na tela, né? Beleza, mas eu quero mostrar pra vocês os nossos personagens, que nós temos uma porrada aqui, ó, tudo liberado. Todos liberados aqui, ó. Todos. O jogo tá completasso, tá vendo, ó? Completasso, alguns estão com exclamação, eles sofreram algum upgrade, alguma mudança de roupa, alguma coisa ali, diferente. Tá vendo? Tem muito, tem muito. Galera, eu vou com a personagem que eu já tava aqui na tela, que trata-se da expansão do game, tá? Tá? Estamos jogando a expansão, nós vamos pra Daniela Martin, e a gente vai partir pra... o... os mapas novos. A gente fez uma parte do mapa novo na primeira live, na primeira gameplay, e agora a gente vai fazer a segunda aqui, ó. Então, galera, olha só. Nós vamos sair pra outra corrida hoje, mas é porra. Ninguém quer admitir que tá terminado. Mas é porra. Ó, nós vamos pra Rússia, tá? Então aqui, assim, ó, tanto em Roma, que são novidades nessa expansão que foi liberada, que vai ser liberada hoje a partir das 21 horas. Já tô jogando no acesso antecipado, tanto em Roma, quanto aqui em Kanchatka, na Rússia, nós temos três fases aqui, ó. Inverno de Matar, A Rede e Aliança Atômica, tá? Então nós vamos de Inverno de Matar aqui, que é a primeira parte na Rússia, beleza? Estamos falando da expansão do jogo, ok? Vamos pra cima, jogo legendado, o jogo tá bom demais, jogabilidade top, bora! O jogo você pode jogar online, em cop, com mais três amigos, ou você pode jogar em... pode deixar ele preencher pra você também, pode jogar offline. O jogo oferece muitas possibilidades aqui, ok? Já tá lá no canal do seu nível pra vocês darem uma olhada, agora a gente vai... O que a gente vai fazer... A gente fez a Terra Santa, agora a gente vai trazer pra vocês uma chamada as armas. Beleza? Vamos lá, vou dar uma mexida na classe, porque... Outra vez eu... Fui uma classe... Diferente aí, pelo menos... Experimentar, né? Beleza, beleza, vamos lá. Essa aqui, se não me engano, já é a parte 3 do jogo que a gente tá trazendo pra vocês aqui, hein? Expansão do World War Z After Matter. Chegue à torre de comunicação do Vaticano e transmita a chamada As Armas. Vambora, vambora, vambora. Tá aí. velte amolado da v raba. Apolo, avesda. Estamos na cena. Tem alguma alguma palavra do Vulcan ou Minerva? Eles estão tomando causadas. Eu não sei quantas. A última conhecida foi no sul de Tiber Island. Algumas coisas mais precisas? Não, eles não respondem. Caramba! A galera é morta ali, vocês viram? Tá, vamos lá, galera. Vamos avançar. Agora a gente vai pegar, hein? Vim de a ilha Iberina. Você quer escutar por sempre? A gente vai morrer. A gente vai morrer. A gente vai morrer. Como é que você vai agir? Reloadando! Eles estão sendo guardados. Não! 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 Não, não! Não! Você sabe que eu vou fazer o mesmo para você. E aí E aí E aí e a espécie zumbi morto né e aí 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 que acontecem aí é estranho e aí só posso dar bisneu nada bisnei olha o outro aqui não dá para abrir ali a prova de bala o vidro é é é é é o 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